Olá pessoal, sou o Rivaldo Dibas, canal Dicas de Pescas. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz um nó rapala, um nó muito usado para quem está pescando com riscas artificiais e está, por exemplo, uma vara e está tocando diversas vezes de riscas e acaba o seu snap, então aí a gente faz esse nó rapala que é justamente para quando a pessoa acaba com o nó e quer usar as riscas de superfície, meia-água, zara e não tem mais snap, porque essas riscas só podem ser usadas com snap ou com esse nó, ela não pode ficar presa fixa no pitão, porque senão a risca não trabalha, não faz o seu serviço corretamente, ok? Então eu vou dar um zoom na câmera e para ficar bem próximo para vocês poderem entender como é que se faz esse nó. Muito fácil, muito simples e com eficiência muito boa, tá? Bom, seguindo a nossa dica, agora com o zoom na mão fica mais fácil. Você vai dar um nó no seu líder, tá? Um nó cego, tá? Eu vou deixar com bastante licença para vocês poderem pegar. Faz um nó cego, mas não aperta, tá? Por enquanto não aperta, certo? Tá aqui. Fez o nó cego, pega a sua isca, passa no pitão, né? Tá vendo aqui? Você vai passar por dentro do nó, certo? E puxa. Não aperta muito. Tá? Porque a gente vai voltar o nó lá, tá? Aí o que você faz? Fez isso, dá quatro voltas na linha. Aqui, ó. Quatro voltas. Você vai retornar no olho do nó, tá? Passa por trás do olho do nó. Dentro do nó, né? E a exemplo do nó enforcado, você vai retornar no círculo que você fez. Aqui. Passa por dentro. Passou por dentro, para finalizar, você puxa. Aqui. Pegou aqui. Puxou. Tá vendo? Lubrifica. E puxa-se tudo. Pronto. Tá feito o seu nó rapala. Tá? É esse modelo aqui, quando você não tem sem wise snap, ele fica solto, né? Para a linha ter o... Quando você fizer a força na linha, ele vai deixar a isca com esse movimento solto, não vai ficar amarrado e preso, porque não funciona. Tem que ficar assim, ó. Igual o snap. Para você poder trabalhar a sua isca. Dá uns toques de vaga, ela vai trabalhar perfeitamente. Tá, gente? Então, fica aí a nossa dica de hoje. Tá? Espero que tenham gostado. Postem no gostei. Tá? Ah, gente. Não esqueça de tirar o excesso, tá? Depois de feito. Sempre lubrificando a linha, para não queimar, tá? Postem no gostei. Vou deixar o endereço do e-mail e dos nossos apoiadores aí, tá, gente? Bom final de semana. Tchau, pessoal. Gostaram, Leonor? Fácil, né? É o seguinte. Então, depois de tudo isso aí feito, né? Um exemplo feito aí para vocês aí. Eu ia pedir para vocês postarem. Eu tenho agora um canal no Facebook. Você coloca lá www.facebook.com.br Dicas e Pescas. Curtam o canal. Estou colocando todos os vídeos agora do YouTube lá também. No YouTube você pode curtir como www.youtube.com.br Rivaldo Ribas. Você vai ver todos os meus vídeos lá também, tá? Vou deixar o meu e-mail para contato, que é rivaldoribas.com.br Para você tirar qualquer dúvida, qualquer informação, você pode estar mandando para mim, tá, gente? Então, basicamente é isso. Ah, não esqueça também o blog. Que eu também coloco tudo do blog. Também coloco várias dicas para lá. Pessoal, tá bom? Que é www.youtube.com.br Ok? Bom final de semana. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.